Música Inserir jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho e ainda prestar apoio médico e psicológico? Isso se faz com tecnologia social. Vira Vida Serviço Social da Indústria Conselho Nacional Brasília Distrito Federal Estava separada do pai da minha filha, saí no dia 23. Eu voltei para casa no dia 26, minha filha completava no dia 25. No aniversário dela, eu passei com ela, chegou para mim e falou Mamãe, por que você não estava em casa comigo no dia do meu aniversário? Aquilo deu lá dentro de mim e eu disse, meu Deus, tenho que mudar de vida. Solução O Vira Vida começou a sua ideia ainda em 2007. É a partir daí que o projeto Vira Vida nasce, na ideia de atender jovens e adolescentes na faixa etária dos 16 a 21 anos de idade, que são vítimas de violência sexual. A gente procura a rede de enfrentamento, a gente procura a vara da infância, o conselho tutelar, ONGs que trabalham nesse campo. E são essas instituições que fazem uma parceria, elas aderem. Então, cada instituição traz um grupo de alunos. Aí teve aula inaugural, foi lá no SESI, no CTG, lá em Natal. E ali, naquele momento, eu sabia que minha vida ia mudar. O projeto Vira Vida, ele prepara esses jovens e adolescentes desde a sua base. Não só tecnicamente, mas também comportamento, ética, tudo que o mercado precisa. No projeto Vira Vida, essa meta de inserção dos jovens no mercado de trabalho é que faz a diferença. As equipes técnicas do projeto Vira Vida são compostas por pedagogo, coordenador operacional, assistente social, psicólogo e administrativo, que é do SESI, que é o executor do projeto nos estados. O SESI, também, além do executor, ele entra com educação continuada, EJA e educação básica. O SESC oferece três atividades, basicamente, na parte da saúde, na parte esportiva e recreativa e a parte socioeducativa. O SENAI e SENAG, eles têm como prioridade a educação profissional, que são cursos direcionados para a indústria, SENAI e comércio SENAG. O SEBRAE, ele entra com empreendedorismo e autogestão e, além disso, nós também temos o SESCOP, que é do Sistema S, que trabalha cooperativismo. Interação com a comunidade O Conselho leva o projeto a uma cidade e a gente faz um seminário de lançamento. Então, a gente chama os parceiros e chama também empresários. A gente sensibiliza para o problema e para a solução. O tema da exploração da violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente queria levar isso para a sociedade. Então, pensamos em uma campanha que incluísse todas as instituições desse campo. O Carinho de Verdade é uma campanha de mobilização. Carinho de Verdade, um gesto contra a exploração sexual. Abraça esta causa. Transformação Social Atualmente, a gente está em 13 estados e 15 cidades. Nós temos mais de 1.800 jovens matriculados. Cerca de 760 jovens ainda permanecem em processo socioeducativo. 555 jovens já estão inseridos no mercado de trabalho. 188 estão em processo de seleção. E temos apenas 170 jovens que nesse processo desistiram, que é uma taxa inferior a 10%. Agora eu não sou mais um homem de rua, agora eu não sou mais um moleque, um pivete, entendeu? Agora eu tenho dignidade, eu trabalho, estou estudando. Agora eu faço parte da sociedade. E o resultado disso são os inúmeros exemplos que temos de adolescentes e jovens que reconstruíram suas vidas. E o mais importante, não só suas vidas, mas da sua família. Hoje eles se tornaram atores da sua própria história. Reaplicação Todos os técnicos que participaram da construção do projeto ajudaram a escrever a metodologia, o passo a passo da implantação do Vira a Vida. Uma parte do livro conta como o projeto nasceu e a outra parte como ele deve ser implantado e monitorado. Hoje eu tenho meu curso completo de cabeleirejo, eu tenho meu carro, tenho minha casa, tenho meu salão. Conexões de saberes, conectando o jovem, o espaço popular e a universidade. Os números revelam, apenas 1% dos habitantes de favelas cariocas chegam à universidade. E o pior, destes estudantes nem todos conseguem terminar o curso. Os jovens têm algumas dificuldades de inserção no espaço universitário, nas redes universitárias, pela sua necessidade de trabalhar, pela sua dificuldade de ordem financeira, que dificultam a questão de transporte, de alojamento, se ele não mora num local próximo ao campus universitário, se ele é do interior, a questão da alimentação, dos horários que são oferecidos na universidade, do acesso à internet, a laboratórios de informática, do acesso a livros. Para o Observatório de Favelas, a solução veio da interação entre estudantes, universidade e comunidade. O Observatório propôs a criar um programa, que é o Conexões de Saberes, que tem como fundamento criar condições para esse jovem continuar na universidade, mas também que ele possa, cada vez mais, a universidade se relacionar com os espaços populares. Cada vez mais que a universidade possa romper essa lógica autoritária na relação com os grupos sociais populares. Que esses jovens possam, então, se orgulhar da sua origem, se orgulhar da sua identidade. O programa Conexões de Saberes tem duas pretensões maiores. Uma é que a universidade possa criar melhores condições para que esses jovens se insiram e permaneçam nos espaços acadêmicos, nas redes acadêmicas, principalmente as de formação. A outra grande pretensão do programa Conexões de Saberes é que a universidade possa se aproximar, possa reconhecer e possa incorporar conhecimentos e experiências das comunidades no seu plano estratégico de ação junto à sociedade. Os jovens participantes passam por curso de formação metodológica. A perspectiva é que os jovens participantes possam ser formados enquanto agentes de desenvolvimento nas suas comunidades ou em outras comunidades das cidades, onde as universidades são sediadas, que eles possam ser capacitados na avaliação de políticas públicas e monitorar a implantação de políticas públicas nesses espaços populares. A seleção dos jovens é feita com base em critérios socioeconômicos. Os selecionados recebem uma bolsa de pesquisa e extensão em dinheiro. Atualmente, o projeto atinge diretamente 350 alunos de graduação. O programa hoje acontece em 14 universidades federais, duas na região norte, duas na região centro-oeste, duas universidades na sul, quatro na região sudeste e quatro na região nordeste. O projeto foi assumido pelo MEC e estendido a várias universidades do país. Em 2006, ele está previsto para ser desenvolvido em 27 unidades da federação e 29 universidades federais. E a gente espera que o mais rápido possível a gente consiga atingir as 54 universidades federais do país. Pedagogia da roda. De igual para igual, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Crianças sem estudar por falta de salas de aula. Um problema comum na maioria das cidades brasileiras, entre elas Curvelo, interior de Minas Gerais. Fui iniciar meu trabalho e constatei um quadro que me incomodava muito. A quantidade de crianças indo para as escolas e não havendo escolas suficientes. E eu me levantei a seguinte pergunta. Se é possível fazer educação sem escola? Porque eu não tinha tempo de construir os prédios para atender todas as minhas. A resposta para a pergunta foi simples. Reinventar a roda. O que eu fiz primeiro foi convocar a comunidade. Fui para a rádio da cidade e falei dessa pergunta. Apareceram 26 pessoas, curiosas, donas de casa, estudantes. Nós nos sentamos em uma roda e começamos a falar de uma possível educação sem escola ou de uma possível escola debaixo de um pé de manga. Dessas primeiras conversas nasceu a pedagogia da roda. A escola é o bairro. A sala de aula são todos os espaços, todas as árvores, os espaços públicos e particulares disponíveis para os meninos aprenderem. Os educadores são todos que se sentarem na roda. E o conhecimento que essa roda vai praticar é a cultura da comunidade. A roda tornou-se um exercício de autonomia e inclusão. A roda é esse espaço soberano, onde quem sentou na roda é educador. Não importa a idade, a altura, o tamanho. Em 22 anos, 30 mil pessoas já passaram pelas rodas de ensino. A pedagogia da roda está na minha vida desde que eu tinha 4 anos. Praticamente eu nasci dentro da roda. Hoje eu trabalho com a pedagogia da roda na cidade de Araçuaí, com o projeto Cidade Educativa. Todas as vezes que tem a reunião da roda, ela chega em casa, conta para a gente os acontecimentos. Então a gente está vendo que está havendo um desenvolvimento com ela em relação a esta roda do projeto. Mais do que a roda, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento reinventou a forma de educar. As pessoas se apropriaram de um novo jeito de construir educação, cidadania, participação, mobilização e um jeito novo de fazer as coisas. As pessoas sentem que elas são mais fortes, sentem mais felizes porque elas podem falar, são ouvidas ao mesmo tempo. E isso faz com que as pessoas realmente se sintam importantes, valorizadas e muito felizes. Os bons resultados fizeram a roda rodar o Brasil e o mundo. Estamos diretamente em 5 estados, mais de 20 cidades no Brasil e fora do Brasil, em Moçambique. E sabendo que várias instituições com as quais nós trabalhamos estão aplicando, reaplicando a pedagogia da roda como um instrumento de educação, favorecimento dos seus objetivos pedagógicos e tal. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundação-bancodobrasil.org.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto